O grupo Hacker Anonymous declarou em rede social nesta quinta-feira, dia 24, que está oficialmente em guerra cibernética contra o governo russo. Cerca de 30 minutos depois, o coletivo anunciou que derrubaram o site do canal de RT News, rede de televisão estatal da Rússia, que voltou ao ar ao meio-dia desta sexta-feira, dia 25, e que as forças armadas russas estavam preparando um bombardeio em grande escala em Kiev, capital da Ucrânia. Fala pessoal, meu nome é Eliezon e neste vídeo a gente vai falar sobre o ataque cibernético que está acontecendo na Rússia. E eu peço encarecidamente que você fique até o final do vídeo, que deixe o seu like, e se você for novo no canal, se você estiver passando aqui pela primeira vez, se inscreva aqui embaixo e ative os sininhos de notificação. Nesta quinta-feira, o grupo Anonymous retornou às redes sociais para afirmar que derrubou o segundo site russo, e que a guerra contra a Rússia cibernética está apenas começando. Os impactos da guerra cibernética passaram a ser comparados com as consequências das guerras tradicionais, com o avanço da tecnologia, uma vez que os conflitos virtuais podem afetar diretamente empresas estatais e privadas, com roubos de dados e até mesmo perda de dinheiro. O Anonymous é um coletivo descentralizado que se formou em 2003, que é conhecido por usarem a máscara do soldado britânico, que se inspirou no protagonista de V de Vingança. Guiado pelo hackativismo, eles entendem a ação hacker como uma forma de ativismo político e social. Depois de um hiato, o grupo voltou à ativa com a divulgação, uma suposta ação judicial contra o ex-presidente dos Estados Unidos. No Brasil, o Anonymous ficou conhecido também em 2020. A Ucrânia também pede ajuda à Coreia do Sul contra ataques cibernéticos. A maior autoridade ucraniana na Coreia do Sul disse nesta sexta-feira que seu país pedirá ajuda de Seul para elevar a capacidade de segurança cibernética de se defender contra ataques russos. O embaixador designado da Ucrânia na Coreia do Sul disse que os sites das instituições governamentais do país estão sofrendo ataques russos. Ele elogiou as observações do presidente sul-coreano dizendo que a soberania da Ucrânia deve ser respeitada e Seul apoia uma resolução pacífica da crise, mas expressou esperanças de assistência adicional. Ou seja, vai dar apoio ao presidente da Ucrânia contra esses ataques cibernéticos. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu e fui!